Beleza? Cara, eu não sou alienatário não, eu tô bem, Xuca. Você tá bem, meu amor? Como é que foi o seu dia? Foi bem? Foi bonito? Eu espero que o dia dele tenha sido melhor que essa partida do Vito, que ele deu 84 de dano. Ok. O que você tá indo, hein? Xuca, joga o teu jogo aí, meu. Para de praxadecer em mim. Desculpa, desculpa. Xuca me matou. Matei mesmo. E de espingardo. Opa, esse aqui de Jesus é maior.